Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal Clays Games. Bom, estamos de volta aí com o hotel do Jean, bem bacana, vou andar com a continuidade. Antes de começar aqui, ó, eu vou aumentar uma habilidade pra gente aqui, ó, proteção acústica, tá? Tá ali, ó, coloco proteção acústica nos quartos para aumentar a satisfação do hóspede em um ponto e reduzir a reclamação dos ruídos. Seria uma coisa a menos para se preocupar. Agora, segura aqui, ó, a gente compra, ó, tá desbloqueado e aqui é propaganda também, né? Então a gente pode comprar ali também, ó, desbloqueado. O resto aqui é da história, tá? Progresso da história aqui. Então a gente comprou esses dois aqui, beleza? Vamos nessa? Agora sim, partiu. Vamos lá, prepare a reserva e reserva o quarto para a Celine, quarto 201. Vamos lá, 201, eita, piso disponível. Comprar. Vamos comprar. Você consertou outras partes do painel do elevador e destravou o outro piso. O hotel pode aumentar ainda mais agora. Dá para usar o botão do elevador para ir até... Tá, vamos lá. É 201, né? Então a gente tinha que comprar o número 2 ali, né? São os quartos de 200. O primeiro andar é quarto 100, né? 100, 101, 102, 103 e assim por diante, né? Eita. Ih, agora é dois andar. 201. Ô, louco, mas demora tanto para chegar assim, mano. Tá aqui. Eu não limpei nada daqui ainda, né? Aonde que é o quarto 201 agora? 203, 204, é para lá. 201 aqui, ó. Celine compartilhou o design que ela criou para o quarto na conta dela nas redes sociais. Ela adora papel de parede com desenhos e mobília. Então vamos destruir tudo aqui. Vamos pegar esse aqui. Colocar a marreta toda na mão aqui, né? Já desce a linha em tudo aqui, ó. Que agora a gente não... Não precisa perder tempo, né? Esse aqui quebra tudo, viu? Tá pensando o quê? Marreta já, ó. Ó. Já quebra o chão inteiro ali, ó. Já que é a parede aqui também, tudo, ó. Tá o Buda. Ô, esse aqui ajeitou o lado, hein, mano. Ó. Quebra a parede inteirinha. Sem churmelas. Ó. Quebra tudo, ó. Só tem de aranha que não quebra, né, de vidro. Saia tem de aranha também, né, cara? Ei, temos um problema. Nosso elevador parou. O que fazemos? Ah, vai lá e conserte, fi. Calma aí que eu já vou lá dar um jeito lá. Pera aí. Deixa eu terminar isso aqui. Deixa eu ir lá consertar lá aquele negócio lá, mano. Porque senão... Ixi, não é aqui a saída. A saída é aqui. Consertar o elevador? Se não, já era. Já viu, né? Eita. Contrate um, faz eu mesmo conserto. Uso o pé de cabra. Tá. Pronto. Destrui a parede ali, véi. Pronto. Assim, fica até mais gostoso de reformar, né, mano? Daí a gente não precisa... Adiantar o vídeo e tal, né? Dá pra levar tudo na... Na prática pra vocês verem aqui, né? Só não gosto dessa seia de aranha que fica pregada ali, cara. Tem hora que não dá pra ver a teia de aranha, ó. E tão pequenininha que ela é. Aí acaba atrapalhando a gente. A gente não sabe se tem, se não tem, se deixou de ter. Aí, beleza. Olha lá, a teia de aranha aqui, tá vendo? É chatinho, cara. Não dá pra ver direito. Aí você tem que ficar olhando aqui, ó. Tá vendo? Já quebra o chão, quebra tudo aqui, ó. Vamos ver o que que nós faz. Ela deu a dica no começo, não deu pra mim ler direito, cara. É papel de parede que ela quer, né? Ela curte papel de parede. Ó, tudo quebrado. 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 Seia de aranha. É ruim ficar vendo essa seia de aranha aqui, ó. Tá vendo? É chatinho, cara. Ó. A gente só vai ver depois que colocar a... O outro piso, né? No caso, né? Olha lá, ó. Aqui, ó. Aí depois você vai tentar reformar. Ah, 100%. Agora tem que limpar. Aí você vai... É... Dar uma cutucadinha ali pra dar uma melhorada. Aí você acaba quebrando o piso novo que você acabou de colocar. Agora vamos ligar o aspirador de pó aqui. Ó, vai bem mais rápido. Limpa bem mais rápido, né? Do que aquela vassoura lá. Nossa, tem um negócio ali, mano. Tem um negócio que não... Aí, beleza. Limpamos. Vamos tirar a marreta aqui na mão. Vou até quebrar com isso aqui, ó. Aí, beleza. Tem sujeira? Não. Ok. Vamos lá. Ih, rapaz. Aqui complicou, hein? Vamos colocar primeiro... Piso. Ela gosta de papel de parede, né? Piso tem que ser de madeira, cara. Eu vou colocar um piso de cerâmica agora, só pra gente ver. Deixa eu ver aqui. Cerâmica. Colocar um piso... A galera tá falando que eu tô colocando piso muito escuro, né? Vamos colocar esse aqui, então. Vai. Vamos apertar aqui, ó. Aí, ó. Vou até colocar o banheiro desse jeito, ó. Certo? Agora vamos para a parede. Parede aqui. Parede. Ela gosta de papel de parede, né? Papel de parede. Vamos ver aqui um papel de parede. Gráficos e papel de parede. Vamos ver o que tanto tem aqui, ó. Rapaz. Vou desenhar essa montanha aqui, mano. Será que se eu... Ó. Que bacana. Show. Beleza. É... Onde que é o quarto dela? Aqui é a sala, né? O quarto é aqui, ó. Aqui no quarto. Nessa parede aqui, ó. Ó. Olha esse aqui que lindo, cara. Ó. Caraca, meu irmão. Vamos colocar esse aqui, ó. Beleza. No banheiro a gente não coloca nada, não. Tem alguma coisa no banheiro ali? Não. Beleza. Agora sim, a gente vem aqui. Tinta. Conjunto de papel de parede. Nossa. Olha aqui. Você vê, mano? Que louco. Vamos colocar, então... Revestimento. Painéis. Painéis é bacana, hein? Colocar um painel claro hoje. Todo mundo tá falando que eu tava colocando painel... É... Escuro, né? Colocar assim. Vamos colocar um painel clarinho. Que eu tava colocando escuro, né? Colocar assim, ó. 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 Aí, ó. Que da hora, ó. Muito top, né, véi? Tem algum negócio ali não, né? Vou colocar aqui também. Aí, ó. Fechou. Faltou só o banheiro. O banheiro... A gente pode colocar... É... Cerâmica, né? Esse aqui eu já coloquei em vários banheiros, mano. Vou colocar esse aqui, ó. Ó, faltou o chão aqui, cara. Deixa eu pegar o chão aqui. Piso. Que é aqui, ó. Aí, beleza. Top. Então, agora é só decorar. Ó, ficou bonito, hein, mano? Agora é só fazer a decoração, ó. Vamos lá. É... Vem aqui. Mobília. Chegou coisa nova, tá? Então, vamos pra cama primeiro. Cama, cama, cama. Cama. Aqui. Então, aqui é o quarto. Vamos ver aqui uma cama. Chegou uma cama nova, né? Vamos virar aqui. Chegou mais camas, né? Ó, esse aqui, que bonito. Tem algo estranho acontecendo em um dos quartos. Acho que tem um fantasma. Ah, não acredito, mano. Deixa eu colocar essa cama aqui primeiro, ó. Essa cama aqui ficou bonita, ó. Beleza, vamos lá ver nos quartos lá. Eu tenho que pegar um... Qual quarto que é? Entra no quarto. Mal assombrado. 104. Nossa, tem que pegar o elevador. 104. Tem que comprar uma armadilha. Pior que dá uns lag o jogo, mano, ó. Rapaz. Vai, fião. Um andar só não é 10, não. 104. 105, 104 é pra cá. 102, 103, 104. Deixa eu pegar aqui já. É... Queria aqui, especial. Armadilha de... Armadilha, escrivaninha. Queria armadilha, cadeira, ema. Pardo, tenda, cabide, vardo, lompete, estante, contrabaixo, piano. Calma, tio. Tem fantasma aí, tio. Ô, tio. Tem fantasma aí. Vou colocar uma armadilha aqui. Cadê ele. Cadê ele. Cadê ele. Ei, fantasma. Sem vergonha. Cadê o fantasma? Aqui. Cadê, tio? Entra Vai, pega Peguei E agora? Segure para vender Ah, tá Pronto Fantasma resolvido, mano Vamos voltar lá para o outro andar Duzentos Aqui Primeira vez que fui pegar um fantasma Se você não assistiu, assista aí, cara Demorou Paguei pau, mas porque eu peguei, eu peguei Olha, demora Parece que estou subindo 20 andares Duzentos e um Para lá Aqui Cama a gente colocou Armarinho Aqui Chegou uns armários novos, né Vamos ver Quais os armários a mais Chegou aqui Ó Da hora, hein Ó, tem uma teia de aranha ali, está vendo? Complicado, mano Essas teias aqui não saem do lugar Cara Eu tinha achado um armário bacana aqui Olha só para você ver, mano Aqui, ó Colocar aqui Deixa eu pegar um Um negócio aqui Deixa eu ver se eu não estlago a parede ali Aí, beleza É... Ô, louco Precisa de quatro armários? Cara, armário Quatro armários Vou colocar um outro armário aqui, ó Quatro armários Para que tudo isso de armário, tia? Vou colocar um armarinho aqui Colocar um outro Dois aqui, ó Colocar... Olha aqui Que bacana, mano Ó, dá para colocar mais um armarinho ali, né Colocar mais um aqui E colocar um armarinho pequenininho aqui, ó Aí, beleza Agora vem isso aqui Mesa Essa mesa aqui Ah, aqui é a sala, né, mano Não tem cozinha o negócio? Caramba, velho O que eu posso fazer? Vou colocar... Cara, eu não queria colocar nada aqui, cara Para atrapalhar ali Colocar uma mesa aqui, ó Ou será que a gente coloca uma mesa assim? Tá Tem mais dois tipos de mesa para colocar Quatro cadeiras Aí você está de brincadeira, né, tio? É muito bizarro, mano Eles querem que coloque as coisas Que não cabem praticamente no recinto aqui, mano Quatro cadeiras, ó Eu vou colocar uma Duas Três Três cadeiras E vou colocar uma aqui no cantinho aqui, ó Quatro cadeiras E agora vem sofá, ó Esse sofá aqui Chegou um sofás bonito, mano Ó, dá para a gente colocar um sofá de canto ali, né? Olha só para você ver Cada coisa mais louca a outra, mano Isso porque tem muito mais coisa que vai Vai estar para chegar, hein? Vou colocar aqui um sofá aqui, ó São dois sofás, né? Vou colocar um aqui Aí eu pego esse outro aqui Não, esse outro aqui vai tampar ali, né? Aqui É igual Coloco esse aqui, ó Beleza Agora não sei por que que essa mesa aqui, ó Mesa de centro Deixa eu ver a mesinha de centro Bem caprichada aqui Que chegou bastante coisa nova Ó, aqui, ó Duas mesinhas de centro, né? Então a gente coloca uma menorzinha aqui agora Assim, ó Beleza E agora Duas poltronas Essa poltrona aqui Eu poderia colocar aqui no quarto, né? Colocar uma poltrona aqui, ó Tem uma aqui, ó Agora não sei o que que é esse aqui Tapete Ah, tapete Aqui sim Colocar um tapete assim, ó Vamos mudar a cor dele Editar Colocar um Assim Só que vamos colocar colorido, né? A galera falou que é para colocar a coisa colorida Colorida, né? Vamos colocar assim, ó Ó Da hora E agora Tá pedindo Armário Guarda-roupa no caso, né? Guarda-roupa Pior que eu coloquei Aqui não tinha espaço para colocar guarda-roupa, né? Deixa eu ver se consigo colocar um guarda-roupa aqui, ó Dois guarda-roupa Então dá para colocar aqui, ó Um Ó Um pouquinho para cá Assim, ó Dois guarda-roupa E agora Isso aqui Chegou Será que chegou novo? Deixa eu ver Olha isso aqui que da hora, mano Muito top, hein? Colocar outro aqui, ó Outro aqui Colocar um aqui, ó Aí, agora vamos para o banheiro É... O ruim Banheiro é pia primeiro, né? Aqui, ó Banheira, né? Colocar uma banheira diferente agora Que liberou mais coisas, né? Ó, vou colocar essa banheira aqui, ó Diferenciada, ó Encaixa certinho aqui Agora liberou o chuveiro Que antes não tinha, né? Colocar aqui, ó Encaixa certinho aqui, ó Privada Privada aqui no meio, ó Certinho Só que a privada a gente pode colocar para cá, né, Jão? Aqui a gente coloca a pia, né? Colocar a privada aqui, ó Vamos ver uma privada diferente Essa aqui é da hora É Privadinha aqui Dá para editar? Dá, dá para colocar de cor, né? Deixa eu ver Preto, vermelho Colocar uma privada vermelha? Não É isso aqui mesmo Beleza Agora a pia A pia tem bastante, hein? Começou a ventar, ó Olha isso aqui que bacana, mano Colocar isso aqui Dois armarinhos Armário a gente pode colocar para o lado de cá Vamos ver uns armários Nossa, mas tem armário Aqui, ó Branquinho Um Dois armários Acessórios para o banheiro, né? Tem que colocar papel higiênico aqui Vamos colocar para o lado de cá Se não molha Toalha A gente coloca aqui É... Vamos ver o que mais que tem Aquecedor, né? Colocar um aquecedor aqui Assim, ó Beleza Saboneteira Papel higiênico já coloquei Beleza Outro negócio de toalha A gente pode colocar aqui, ó Beleza E agora vem Mais acessórios Que são as toalhas Que eu sempre coloco, né? Beleza E agora vem as decorações Que no caso Começa por aqui, ó Que é livro Livro sempre tem que ter, né? Então a gente coloca um livrinho aqui São seis Tipo de decoração Vela Vela Ó, vamos colocar Rapaz Olha que bonito Colocar mais um aqui Rapaz, tem bastante coisa, hein? Ô, louco O que é aquilo? É muita coisa, véi É... Vamos colocar aqui Um cestinho Outro cestinho aqui, ó Beleza Agora vem quadros Qual que é o emblema de quadro? Aqui, ó Pintura, né? Agora o bicho pega, mano Que é um monte de coisa Eu não coloco iluminação, hein? Ó, assim vai ficar louco, hein, mano Ah, não deixa eu colocar, véi Ah, dá pra colocar aqui, ó Café Assim, ó Não deixa eu colocar ali, ó Tá Rapaz Tem algumas coisas que não tem nada a ver Não dá, não dá pra ver direito o que que é, né? Ó, essa pintura aqui Eu acho legal, hein? Beleza Agora vasos Colocar um vaso aqui na entrada, né? Eu sempre curto colocar vaso na entrada, mano Deixa eu ver que vaso que eu vou colocar aqui, né? Olha a quantidade Olha esse aqui grandão, ó Coloca dois vasos Um de cada lado Aí, beleza Agora vem abajur Luminária, né? Vou colocar uma aqui E outra aqui Não, vou colocar outra aqui Tem que ter luz aqui, né, mano? Aí, beleza Mais um Vamos colocar um aqui agora Aí, beleza Agora É De parede, né? Olha esse aqui que bonito, véi Colocar uma aqui, ó Mais um Aqui já tem a luminária que bate ali Colocar aqui na mesa, ó E Vamos colocar Olha esse aqui, cara Vamos colocar um aqui Beleza Agora Vem A de parede aqui, né? Colocar esse aqui Deixa eu ver Tem mais Chegou bem mais, hein? Ó Chegou esses novos aqui, ó Ó Colocar esse Olha que louco, mano Eu vou ver tudo novo primeiro aqui, ó Esse aqui é louco, véi Esse aqui, ó Deixa eu ver o centro da sala aqui Colocar um aqui Um aqui Outro aqui E vou colocar um diferente aqui Ah, não vou colocar igual, né? Aqui, ó Aí, beleza Agora Espelho Que falta Ah, faltou luminária aqui, ó Peraí Faltou aqui pro banheiro Falta colocar É... Teto, né? O teto Não coloquei indo em lugar nenhum, ó Falta colocar o teto Posso deixar o teto assim Que ficou bacana também, né? Mas daí é sacanagem, né? Você tem muito trabalho pela frente Sempre que chove O hotel vira um pântano Ah, tem que ir lá Limpar o saguão, mano Calma aí, tio Deixa eu colocar Espelho aqui Vamos colocar um espelho Olha esse aqui, cara Nossa Ó Que da hora Ó Caraca, meu irmão Tem uns espelhos muito loucos Olha esse aqui, cara Caraca, velho Ó Nem sei que espelho coloco ali Ó Vou colocar esse aqui, ó São dois espelhos, né? É... Espelho tem que ter no quarto também, né? Colocar um espelho aqui assim no quarto Assim, ó Assim na parede Ó Top, hein? E agora É... Faltou câmera Aqui O que que eu posso colocar? Altofalante Tem televisão Televisão poderia ter colocado ali, né? Não vai na parede Televisão E agora, mano? Televisão Não tem televisão de parede? Tem aqui, ó Televisão de parede Aqui, ó Daí a gente coloca uma aqui, ó Dá pra ligar? Deixa eu ver Pegar e segurar pra vender Não, não liga Não liga Beleza Agora tem que ir lá Arrumar aquele negócio Da água lá E depois vir aqui Arrumar o teto, né? Rapaz Muito da hora o jogo, mano Eu não sei como Que o pessoal não curte Sério Até descendo Saguão Agora Um ano Aqui, ó Será que dá pra mim Passar esse predador de pó? Não Pior que não Não dá 99 99 99 Não limpa o reto da lama Peraí, tio Aí eu vou Eu vou com os fregão Ó lá Aê Nós vamos subir lá Vamos colocar o teto lá Um ano depois E finaliza lá Aquele quarto Aquele quarto vai ficar finalizado Depois tem que preparar Um quarto pro compositor E reservar um quarto Para o guitarrista É Quarto 201 Aqui, ó Deixa eu colocar O teto aqui Como eu coloquei o teto, ó Parede e teto Deixa eu ver O que eu posso colocar No teto Bloco Padrões Outros Deixa eu ver Se outros aqui Não Padrões Olha que da hora Nossa Que loucura, véi Muito doido, mano Não, mano Ó Vou colocar a cor Disse aqui Colocar um branco Ó Ficou top Ficou top, hein Fala a verdade Eita Eita Nós, hein Prontinho, ó Tá aí, ó Show de bola Vamos Tá ali, ó Quartos de um Quartos de dois Prepare o quarto Conclua Segura a barra de espaço Ó Antes e depois, né Que vai aparecer aqui, ó Antes e depois Antes e depois E antes e depois Reservar o quarto Ganhamos Mil e cem Quarto oferecido Beleza, tia Cadê a A inquilina Você mandou bem Dessa vez, né Eu sempre mando bem Não adianta Eu sempre mando bem É nóis, mano Só faltou iluminação Pra clarear esse quarto Esse negócio ali, cara Olha que bonito, mano Olha isso aí Apertar H Aqui, ó Show de bola Já era Vamos fechar aqui Quarto reservado, né Já era E a gente pode ir limpando Essas coisas aqui, tá Se eu quiser, ó Se eu quiser Eu mando destruir tudo isso aqui, ó Só que Eu tenho que fazer Conforme vai pedindo, né Porque a gente tá jogando Modo história Né Jogando modo história Daí vai devagar, né Bom, isso aí, galera Espero que vocês tenham curtido Deixa aí nos comentários Vamos colocar uma ideia bem bacana Não se esqueça De deixar o seu like, marotão Compartilhar o vídeo Pra dar aquela força E deixar um comentário Assim o YouTube entende Que você tá gostando Da nossa gameplay E sempre quando lançar vídeo Ele vai te mandar notificações, tá Então Like e comentário Firmeza? Vou ficando por aqui Um forte abraço Valeu! Um forte abraço